Enquanto falamos de Nossa Senhora, falamos também com Ela, que nos ouve e faz das nossas palavras uma oração para Deus. Desejo de nosso coração, intercedendo por nós em cada uma de nossas histórias com a Mãe. Vimos trazer o nosso milagre, que é a Milena. Ano passado a gente já veio como Romeiro, eu como apoio, meu esposo como Romeiro mesmo, veio andando de casa. E a gente também veio ano passado agradecer um milagre. E a gente mal sabia que esse ano a gente ia voltar com a nossa filha, sendo esse milagre. A Milena teve um tumor cerebral, um crânio faringioma, em dezembro. Ela fez a cirurgia em janeiro, no dia 26, e ficou em coma por 33 dias. A gente ficou alguns meses no hospital e a Milena foi totalmente desenganada. Então, eu e o Paulo, a gente consagrou a Milena para a nossa mãe. A Milena, ela é um milagre. Eu não tenho dúvidas que Maria está carregando ela no colo. E por mais que a situação não esteja como a gente quer, mas ela já é um milagre por estar aqui. Então, a gente veio esse ano para agradecer a nossa mãe Maria por esse milagre. Cativados pelo amor da mãe, somos sempre convidados a ser hóspedes em sua casa. Somos filhos que querem em seu manto encontrar aconchego e ser acolhidos. E somos resguardados sob seu olhar. Abrimos nosso coração para dizer tudo aquilo que sentimos. A experiência é algo inesquecível. Só quem passa mesmo sabe como que é esses dias caminhando, passando por sol, por chuva. Mas isso é o mínimo que a gente pode fazer, o tanto que ela faz pela gente. Teve uma frase que ano passado uma moça falou para a gente que sem apoio não existe romeiro. Então, é uma lição que a gente leva para a vida e que pessoas possam apoiar cada vez mais romeiros estando com água, com alimento, com fruta. Porque tem gente que sai de longe. A gente já saiu de um lugar já longe, que é de São Mateus. Mas tem gente que sai de mais distante ainda. Então, que não tem aonde ficar, que não tem aonde se alimentar. E os apoios ajudam muito. E é uma experiência que não tem comparação. Mas é o mínimo que a gente pode fazer, pelo tanto que ela faz pela gente. Quando a gente chega aqui, os olhos já começam a lagrimejar. É uma alegria imensa. Porque a gente começa a fazer uma retrospectiva desde quando a gente saiu até a chegada aqui. Então, é só quem está andando, quem sente mesmo. Quando você chega aqui, as dores, tudo começa a passar. E só dá alimento para o ano que vem você vir mais e mais. É algo viciante. Porque você esquece tudo o que passou. E aí 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 E aí